A receita de hoje é dedicada a todos os amantes de um bom mocotó e aos que não gostam, lhes apresento uma maneira de fazer que vocês irão passar a gostar, eu tenho certeza! Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim! Para a nossa receita de hoje, vamos precisar de 1 kg de mocotó. Ainda no açougue, peço o açougueiro para cortar em pedaços menores. Aqui eu já escaldei, só fervi a água mesmo e joguei sobre eles. Não precisa deixar ferventando, deixe-os na água por 10 minutos. E olha como estão lindos nossos mocotós! Já na panela de pressão, eu vou colocar um fiozinho de óleo, apenas para dourar nossos temperos. Aqui vou colocar 1 colher de sobremesa de colorau, 1 1⁄2 colher de sobremesa de açafrão. Agora vou colocar 3 dentes de alho amassados já com sal. Agora vou adicionar 1 cebola cortada e vou deixar dar uma refogada. Deixar dourar um pouco o açafrão antes é bom que fica mais gostoso e não fica com o gosto amargo. E você sabia que o açafrão é ótimo para a saúde? Ele tem inúmeras ações benéficas para a nossa saúde. E você, sabe de alguma delas? Já deixe aqui nos comentários para que mais pessoas fiquem sabendo também. Agora já vou colocar nosso mocotó. Você sabia que através do caldo de mocotó conseguimos obter colágeno de alto valor biológico? E já deixe aqui nos comentários de onde você está nos acompanhando. Eu quero deixar um abraço especial para você. Aqui eu vou deixar dar uma boa refogada. Agora vou colocar coentro e cebolinha verde a gosto. Vou colocar também um tomate cortado, não tão pequeno. E vou dar uma misturada para pegar o tempero em todos os ingredientes. Olha isso gente! Já está dando água na boca. Se a pessoa soubesse dos benefícios desse prato, iria querer comer sempre. Vou colocar também uma colher de sobremesa de tempero baiano. E meia colher de sobremesa de pimenta do reino. Vou misturar. E enquanto isso, a água já está fervendo aqui do lado. Olha aí! Agora vou colocar a água até ficar com uns dois dedos acima dos ingredientes. Vou tampar e colocar na pressão por 40 minutos. Enquanto cozinha nossos mocotós, eu vou amassar umas mandiocas aqui que já havia cozinhado anteriormente, para dar um sabor a mais no nosso mocotó. Feito isso, deixe reservado. Após os 40 minutos, olha como já está nosso caldo. Hummm! Uma delícia! E hoje, eu quero mandar um super beijo para Emerson Gagliardi, que nos acompanha da Itália e também para todos os brasileiros que estão no exterior. O Emerson está sempre curtindo, comentando e compartilhando nossas receitas. Faça você também como ele e siga a nossa página. Postamos vídeos novos todos os dias. E agora é hora de ajustar o sal. Vou colocar mais uma colher de sobremesa, porque ainda vai a mandioca, que está sem sal. Agora, vou colocar a mandioca. Gente, essa mandioca aqui, deixa o caldo muito gostoso. Vocês têm que experimentar. Vou adicionar mais um copo de água. E vou colocar mais um pouco também de pimenta do reino. E mais um pouquinho de tempero baiano. E você ajusta aí ao seu gosto. E agora, vou deixar na pressão por mais 20 minutos. Gente, olha isso! Que maravilha! Vou passar para o refratário e servir. Hum! Gente, que delícia! Agora, vou adicionar um pouco de cebolinha verde e uma torradinha que não pode faltar em um caldo. Não é verdade? Olha que delícia! Gente, nossas receitas são todas feitas com muito amor para vocês. Então, essa foi nossa receita de hoje. Que Deus abençoe vocês, abençoe a família de vocês. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto